Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou finalmente aqui para vos trazer a resenha da nova edição portuguesa da Irmandade do Anel. Sejam então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É este que é um vídeo muito especial para mim. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Pois bem, este vídeo é especial para mim porque vamos falar da nova edição da Irmandade do Anel, a nova edição que temos aqui em Portugal pela Planeta Editora. Como eu já referi algumas vezes aqui no canal, a antiga editora portuguesa de Tolkien era a Europa América. Tínhamos aqui então assim estas versões. Mas mesmo antes da Europa América terminar, já tínhamos aqui alguns livros daquela que se tornou a nova editora. Sendo que tivemos o lançamento de Beren e Lúthien e da queda de Gondolin sobre estes dois livros. Eu também já gravei aqui uma resenha no canal a falar sobre os dois conjuntamente. Pois são obras irmãs, digamos assim. E agora estou aqui para vos falar então da Irmandade do Anel. A Irmandade do Anel saiu no dia 25 de Outubro do ano passado, de 2020. E eu só trouxe agora a resenha deste livro. Porquê? Porque eu pensava que logo a seguir da Irmandade do Anel iríamos ter as duas torres e depois o regresso do rei. Mas estamos em janeiro e isso ainda não aconteceu e eu achei por bem trazer já a resenha deste livro aqui porque o meu objetivo era fazer uma resenha da trilogia completa, digamos assim. Mas uma vez que ainda não saiu, não vamos atrasar mais e vamos então falar sobre este livrinho aqui. Primeiro, eu quero vos mostrar então o livro com mais detalhes assim como ele é mesmo fisicamente, como é no interior e tudo mais. Esta tradução é então baseada na edição que temos do Senhor dos Anéis de 2014 sendo que traz o mesmo conteúdo. Temos, além da nota de tradução, que é exclusiva a esta edição, é claro, temos também a nota a propósito do texto de Douglas A. Anderson de 2004. E anota a propósito o texto revisto de 2014 pelo casal, aquele famoso casal tolucanista Wayne G. Heinemann e Christina Scull. Depois, é claro, temos todo o conteúdo normal do livro. Vamos ver então com mais detalhe a nova edição. Esta capa, como temos também escrito aqui, é inspirada na capa de 2011 da HarperCollins Britânica. É uma edição, vou deixar aqui a imagem, é uma edição onde temos o Senhor dos Anéis e o Hobbit, todos em conformidade. A capa é exatamente igual à capa britânica, temos apenas a tradução do nome do livro, é claro. Em que temos aqui o Anel de Sauron com o olho, as rimas do Anel e aqui os três anéis élficos todos voltados para um anel, sendo que temos aqui o Anel de Gandalf na área em confronto direto com o Anel. Temos então o título, a Irmandade do Anel e J. R. R. Tolkien, o Senhor dos Anéis, parte 1. E temos aqui o símbolo da editora. Uma lombada, monograma, Irmandade do Anel, o número 1. Aqui então, esta parte em amarelo, o olho, J. R. Tolkien e o símbolo da editora. E aqui por trás temos uma pequena sinopse do Senhor dos Anéis. Aqui começa a narrativa clássica de Tolkien, que continua em As Duas Torres e em O Regresso do Rei. E aqui duas frases para incentivo à leitura de O Senhor dos Anéis. Este livro é então em paperback, capa brochura. E também tem uma dust jacket. A dust jacket é igualzinha à capa do livro em si, como podem ver. É um papel um pouco mais fino do que a capa. E tem um relevo, uma espécie de brilho, no título e no anel de Sauron, como podem ver, reflete a luz, o anel e o nome do livro também. Tem assim uma espécie de relevo, parece que é plasticada. E aqui nas abas temos uma pequena biografia de Tolkien. E aqui, em breve, As Duas Torres e O Regresso do Rei. Nas orelhas do livro é exatamente a mesma coisa. Biografia de Tolkien. E, em breve, os próximos volumes de O Senhor dos Anéis. O livro, lá está, paperback. E ele tem uma espécie de relevo. Lá está, parece que é assim meio plastificada, com este brilho. E também temos aqui o relevo, com brilho, no anel e no título. É assim uma espécie de destaque, tanto que na capa aqui, como podem ver, o anel está em alto relevo. As folhas de guarda são em branco, tanto no início como no fim. Depois temos a Irmandade do Anel, tudo em maiúsculas, símbolo da editora, monograma de Tolkien. Novamente aqui com Tenguar, embaixo, runas. Depois temos aqui esta espécie de folha de guarda, com os planetazinhos do símbolo da editora, assim como tínhamos em Beren e Lúcia, e na casa de Gondolin. E depois temos aqui também a tradução, Catarina Ferreira de Almeida e a assinatura de Tolkien. Aqui temos a ficha técnica do livro. Temos depois aqui o poema de um anel, os versos do anel. E o livro começa com uma nota de tradução, pela Catarina Ferreira de Almeida. E depois temos o índice, onde temos, ao início, uma nota a propósito do texto, por Douglas A. Anderson, a nota a propósito do texto revisto, por Wayne G. Heyman e Christina Skull, em 2014, e depois o prefácio à segunda edição, do próprio Tolkien. E depois começamos pelo prólogo, Concerning Hobbits, sobre os hobbits e os seus costumes, sobre o Shire. Temos aqui o mapa do Shire. E começamos com uma festa à muito esperada. Temos aqui o mapa do Shire. No entanto, o livro não tem mapa da Terra-média. O que é uma grande falha, porque como assim seguir uma jornada de alguém se não temos mapa, não é? Mas falaremos disso em seguida. Depois, falando sobre a paginação e tudo mais, as folhas são assim amareladas. Temos a abertura de capítulo. Folhas confortáveis para a leitura. Aqui temos sempre o nome do livro. E estou aqui lá em cima. Em relação a detalhes, temos aqui a inscrição do anel, a preto. E depois temos apenas a porta de memória. O livro não tem fitilho, mas tem este marcador aqui com a ilustração da capa. Igualzinho. E termina então a última página com o fim do último capítulo, mesmo na última folha. E pronto. Comparando aqui com a antiga edição portuguesa, as diferenças são notáveis. Uma edição completamente diferente. Comparando com as edições já lançadas da Planeta Editora, este livro é diferente, porque é paperback, sendo que a edição de Queda de Gondolin e Beren e Lúthien é em capa dura. Também tenho desse jacket. E são um pouquinho maiores, como vocês podem ver. Queda de Gondolin é maior. Vou deixar um pouco lado a lado. Assim. Comparando com as edições inglesas em paperback também. Assim, em cartão. O livro é muito maior. Esta é a edição que eu tenho em inglesa. Comparando com as edições em capa dura inglesas, eu não tenho nenhuma do Senhor dos Anéis, mas tenho esta do Hobbit, que é a marlinha, que também combina. Também é maior. É um livro... Estes livros da Planeta Editora são gigantes. E comparando então com a edição brasileira. Temos aqui então, que também é maior. Vejam aqui os irmãos, todos lado a lado. Basicamente, como podem ver, a ilustração do Tolkien é a mesma, é apenas trabalhada de forma diferente nestas três edições. Então, há aqui alguns aspectos em relação a esta tradução, em relação a esta edição, que quero partilhar aqui com vocês. Há alguns positivos e outros também negativos. Em relação aos negativos, há dois que eu acho que são aqueles que são os piores, digamos assim, e que eu acho que devem ser corrigidos o mais rápido possível. Um deles é a falta de um mapa da Terra-média. E é curioso, porque até temos aquela famosa frase de Tolkien, que por vezes vemos naqueles postos do Instagram e do Pinterest, que é I wisely started with a map. Eu sabiamente comecei com um mapa. Portanto, algo bastante importante na obra de Tolkien, assim como a obra em si, são as línguas criadas por Tolkien e os mapas. Logo, um mapa não pode estar de fora das edições. Temos também um erro que eu considero que foi uma falta de atenção, é uma falha, que é em relação ao poema do Anel. Temos as rimas do Anel, eu vou-vos ler agora então a tradução, que é a seguinte. Três anéis para os reis elfos de céu cobertos, sete aos senhores anões nos seus luxosos espaços, nove para os homens mortais da morte certos, um para o senhor das trevas no seu negro trono, na terra de Mordor onde moram as sombras, um anel para todos dominar, um anel para os encontrar, um anel para os trazer a todos e na treva os amarrar, na terra de Mordor onde moram as sombras. O meu comentário, neste caso, não é em relação à tradução do poema em si, porque eu até acho que está boa. Temos aqui rimas em praticamente todos os versos, exceto em dois, há apenas dois deles que não rimam e isso já é uma vantagem muito grande em relação às antigas edições, em que os poemas basicamente não tinham rimas, eles eram traduzidos de forma literal pelo seu significado e não para manter a musicalidade do poema. Isso é um ponto muito positivo que temos nesta edição, mas a questão aqui não é essa. A questão é que este é o poema do anel, é claro, e depois nós sabemos que no anel em si nós temos dois dos versos do poema do anel. E esses dois versos são o antepenúltimo e o penúltimo. Sabemos que são um anel para todos dominar, um anel para os encontrar, um anel para os trazer a todos e na treva os amarrar. São esses os versos que temos no anel. No entanto, aqui no livro temos que os dois versos que estão no anel são o último e o penúltimo ou o penúltimo e o último que no caso seriam um anel para os trazer a todos e na treva os amarrar na terra de Mordor onde moram as sombras. Isto está mal, simplesmente está mal, não é o penúltimo e o último verso, mas sim o antepenúltimo e o penúltimo. Temos isto tanto no capítulo da sombra do passado assim como no capítulo do conselho de Elrond. Está mal e tem de ser corrigido porque lá está, os versos estão trocados. Agora vamos falar então na tradução do livro em si e comece já, já que uma vez falámos nos poemas, eu gostei bastante do trabalho que foi feito nestes poemas, os poemas já têm rima, já têm musicalidade e como tinha dito, antigamente simplesmente tínhamos a tradução literal dos poemas. De forma geral tivemos muito mais traduções de nomes, neste caso são apelidos ou então nomes de locais que nas antigas edições não estavam traduzidos e isso também foi um grande avanço em relação a alguns termos aqui neste livro. No entanto, houve alguns que também não tiveram tradução em si. Nós temos aqui uma nota de tradução no livro que é pela tradutora, pela Catarina Ferreira de Almeida, em que ela na nota de tradução diz o seguinte, Em certos casos, porém, a ressonância... Ah, ela começa por dizer também que esta tradução feita está baseada naquele guia que o Tolkien escreveu para os nomes do Senhor dos Anéis e ela diz o seguinte, Em certos casos, porém, a ressonância dos nomes originais no imaginário popular sobrepôs-se ao argumento da inteligibilidade do termo no idioma comum. Na presente tradução conservou-se Baggins, o apelido de Bilbo e Frodo, ainda que o autor sugerisse a sua tradução por um nome que incluísse o elemento Bag, saco, dada a ligação entre Baggins e Bagand, o nome da residência de Bilbo traduzido por fundo do saco. Pelo mesmo motivo, foram mantidos Rivendell e Isengard, opção aceita pelo autor e até mesmo Shire, palavra do inglês corrente, que noutras circunstâncias terá sido traduzido por condado. Eu, com o argumento de ah, já estamos habituados a isso para que alterar, eu não concordo todo com esse argumento porque mudanças há sempre e por que não fazê-las se temos algo novo? Se temos um livro novo, por que não alterar aquilo que não foi alterado? Eu não estou aqui a dizer que não houve alterações, houve bastantes até, mas neste caso, Baggins irá ser o primeiro termo no qual eu me vou focar, agora em seguida, eu acho que é um termo que devia ser traduzido e vou explicar porquê também. Uma coisa que Tolkien também diz nesse guia é que é desejável que certos termos sejam traduzidos para a língua de tradução. Isto porque ele ao criar o seu universo na língua inglesa, vamos pegar agora novamente no termo Baggins e Bag End, ele criou estes dois termos para que estivessem em conformidade entre si porque temos lá o termo Bag em Baggins e Bag End. Ou seja, um leitor na língua portuguesa que leia o termo Baggins e depois funda o saco, ele provavelmente não vai entender essa ligação entre si a não ser que já conheça a obra ou que conheça a língua inglesa. Se isso não for passado para a língua de tradução, não sentimos essa magia, digamos assim. Por exemplo, eu li as edições da Europa América com termos como Baggins e Shire não traduzidos mas depois tínhamos fundo o saco traduzido, por exemplo, e não é por isso que a minha experiência foi negativa, não, foi ótima. Eu, assim que li o Senhor dos Anéis, eu adorei e nem tinha noção do que é que era um tradução, se havia tradução de nomes, se não havia, não fazia a mesma ideia. Mas, de qualquer forma, se podemos melhorar essa experiência ao traduzir certos termos, por que não fazê-lo? E agora sim, vamos lá então falar sobre alguns dos termos que eu selecionei aqui, quis fazer para vocês alguns termos para termos algum debate e fazer as comparações com a edição original, os termos no original, com a antiga tradução portuguesa da Europa América, com a tradução atual da Planeta Editora e também comparar com a edição, com as traduções brasileiras que temos agora atualmente. Por isso, vamos a isso. Vamos lá então começar a falar aqui de algumas traduções de termos e, como eu tinha dito, vamos começar por Baggins, Bagand. Como eu referi, o termo Baggins e Bagand, eles têm uma relação entre si, uma vez que temos nesses termos a palavra Bag, Saco. No caso, na tradução brasileira, temos a relação dos dois termos, mas com o termo Bolso, Bolseiro e Bolsão. Para se verificar também a importância da tradução do termo Baggins, temos também mais dois nomes, Bagshot Row, que é a rua onde vivem os Gamjies, que nesta tradução é conhecida como Rua, das obras do Saco, e também os primos bem agradáveis de Bilbo, os Sackville Baggins, que são os Baggins da vila da Saca, nesta nova tradução. E como podem ver aqui neste apelido, Tolkien fez uma pequena brincadeira, onde temos Sackville, temos Sack, e depois temos Bag em Baggins, que basicamente é o mesmo Saco. Ou seja, todos estes nomes contêm o mesmo elemento, Bag, portanto, é importante manter a sua relação. No entanto, conseguimos verificar aqui nesta edição que se pensou em traduzir Baggins para Bussaco. Isto porque, em todo o livro, temos o termo Baggins, o apelido Baggins, mas, numa única vez, ele aparece como Bussaco. Eu, quando li este termo pela primeira vez, até pensei que fosse a tradução de outro nome qualquer, mas não, é mesmo Baggins. O que aconteceu foi que esta ideia não avançou para a frente, mas, pelo que parece, esqueceram-se de eliminar, de alterar Bussaco para Baggins nesta única referência. Bussaco aqui não teria nenhuma relação de sentido com a palavra saco, é apenas pela sua fonética, pela sua sonoridade, ficando assim os Bussacos a viverem no fundo do saco. Lá está, não tem a ver com o sentido, mas eu penso que até poderia ser uma boa escolha em que, mesmo que Bussaco não tenha nada a ver com saco, ele tem lá o termo saco. Agora vamos a um apelido que pela primeira vez aqui em Portugal teve a sua tradução e eu adorei, que foi Brandy Book, a família de Mary. Então, Brandy Book, nesta edição da Irmandade do Anel, foi traduzido para Brand Corso, onde temos a palavra Brandy, ou seja, aquela bebida alcoólica que também, na língua portuguesa, se pode chamar Brand. E traduziu-se também a palavra Buck. Buck foi traduzido para Corso, que é um pequeno servídeo da família dos veados. À primeira vista, Brand Corso parece um nome um pouco diferente, mas quando vamos entender o seu significado e a sua lógica, foi uma escolha genial. É claro, traduzindo Brand Corso, temos também então a tradução de Buckland, a terra dos corços, Brandywine, traduzindo aqui o Brandywine, fica Brandvinho, como tínhamos na antiga tradução, e temos também Bucklebury, que é a cidade principal da terra dos corços, que foi traduzida para Forte Corso. No entanto, temos aqui um termo que não se encontra em conformidade com todos os outros anteriores, que é Brandy Hall, a grande mansão, a grande casa, a grande toca dos Brandy Bugs, dos Brandecorços. Então, na tradução antiga portuguesa e na tradução brasileira, temos mansão Brandy ou então mansão do Brandvim, que Tolkien também dá a opção que pode ter o nome do rio, sendo que Brandvim, na tradução brasileira, é Brandvim. Aqui na tradução portuguesa, temos um nome um pouco estranho que é Castelo Brandy, em que temos a aglutinação do termo castelo com Brandy. Em primeiro lugar, castelo, para uma grande toca Hobbit, não faz muito sentido. É uma toca debaixo do chão, com dezenas de quartos e janelas e portas, não é propriamente um castelo. E depois temos Brandy, que neste caso não foi traduzido para Brandy, como tinha sido traduzido anteriormente em todos os outros nomes. Esta tradução aqui parece-me um bocado, não sei, não está de acordo com todas as outras que temos anteriormente, que eu referi aqui, que temos aqui nesta tabela, para manter tudo mais simples, porque não apenas mação Brandy. Era simples e não há este termo estranho de Castelo Brandy. Depois mais o nome de um local que eu também quis colocar aqui, que é Buck Hill, um monte, Buck, ou a colina, Buck. Que no caso, tem Buck, ou seja, Corso, e Hill, e a tradução aqui é Monte Corsino. Também não percebi aqui a escolha do termo Corsino em vez de Corso, como temos nos outros nomes, porque não colocar aqui algo simples como Colina Corso. Agora vamos só aqui para mais uns nomes que finalmente tiveram tradução em português que eu adorei. Temos então as três estirpes dos Hobbits, que são Pés Peludos, Brutamontes e Peles Fulvas. Tivemos também finalmente a tradução do termo Fairting, que é as quatro divisões do Shire, as quatro regiões do Shire, que neste caso temos a tradução para Quatrim. Temos também finalmente a tradução de Hobbiton, a vila dos Hobbits, que é nada mais nada menos do que Hobbitonia. E tivemos uma nova tradução para o termo Fairburn, que é a família de Elanor, filha de Sam, que neste caso tem uma nova tradução para Belinda. Tivemos também a tradução do termo Halfling, para meio-homem, que é o nome que os homens dão aos Hobbits, e também uma nova tradução para o termo Westerness, um nome alternativo para Númenor, que neste caso foi traduzido para Ocidua, que é um, digamos, é sinónimo de Ocidental, mas com uma vertente mais poética. Nesta nova tradução tivemos também a tradução do termo Westron, a língua comum para Oestron. Este nome, Westron, a língua comum, não está na lista do guia de nomes que devem ser traduzidos por Tolkien, e ele nesse guia diz que se o nome não está no guia, não deve ser traduzido, no entanto, eu não achei que fosse uma má tradução, porque em Westron temos a palavra West, ficando assim, Oestron, eu não sei, eu não desgustei, tenho as minhas dúvidas se está correto ou não, mas não me parece ter sido uma má escolha. Também há aqui um termo muito importante que eu queria referir que é Shire, que no caso não teve tradução. Shire em inglês é um nome totalmente traduzível para português, não foi um termo que Tolkien inventou. Não traduzir Shire é o mesmo do que não traduzir o rio Água, Water. Água é o mesmo que não traduzir The Hill, a colina, o monte, como queiram. Lá está, Shire é uma palavra que existe na língua inglesa e que pode ser traduzida. E até mesmo a tradutora diz na nota de tradução que poderia ser traduzido para condado como temos na edição brasileira. Aqui, um termo que também poderia ser interessante para a tradução de Shire, uma vez que até tem certo significado aqui em Portugal, que é província. As províncias antigamente eram o nome que se dava às regiões administrativas de Portugal. Neste caso, também acho que seria uma ótima opção para a tradução do termo Shire. Pois bem, assim também como a tradutora diz, não há traduções perfeitas, uma tradução não pode agradar a toda a gente. Neste caso, e de forma geral, eu gostei desta nova tradução, da forma como o texto está traduzido, toda a linguagem aplicada. Eu gostei bastante, lá está, gostei dos poemas. No entanto, também gostei de muitos termos que foram aqui utilizados. Finalmente, tivemos a tradução de bastantes termos que não tínhamos na antiga edição da Europa América. Simplesmente, há alguns deles e que são e têm muita importância na obra, como Baggins e Shire, que são termos que facilmente poderiam ser traduzidos. E não parece haver desculpa para não o fazer, uma vez que temos uma edição nova, temos tudo novo, por que não arriscar? Há aqui algo também que eu quero referir em relação a esta edição, que eu não achei que fosse uma boa escolha, que é, sempre que temos termos como Orcs, Hobbits, Goblins, Wargs, Cribane, nomes como Shire, o Cinzento de Gandalf, Passe Largo, que é, Passe Largo não, Passe Gigante, Passe Largo, é um nome brasileiro, Passe Gigante, Shrider, Gollum também, sempre que temos esses termos, eles estão em Itálico. E eu não percebo porquê, porque são termos que não são estranhos à obra. Ainda por cima, quando o Passe Gigante é um nome que está traduzido para o português, qual é a lógica de estar em Itálico? É como se a leitura perdesse a sua fluidez, porque lá está, são termos próprios da obra, que pertencem à obra, Hobbits, criaturas, nomes de lugares, tudo isso não tem de estar em Itálico. Eles fazem parte de todo este conjunto que é o Senhor dos Anéis, para mim é um ponto também negativo. Há também aqui um ponto que eu gostaria de referir, que é a relação que os livros têm uns com os outros. Como nós sabemos, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, Silmarillion, os três grandes contos e por aí vai, eles todos pertencem a um grande livro, que é o livro vermelho, que neste caso, nesta nova tradução, da marca do Oeste. Os termos em si têm de estar todos em conformidade de uns livros para outros. Como eu já tinha referido nisso também, no livro da queda de Gondolin, na resenha da queda de Gondolin e de Beren e Lúthien, por exemplo, nós temos que, em Beren e Lúthien, a tradução de First Age, Second Age, Third Age, é para primeira idade, segunda idade, terceira idade. É utilizado o termo idade para a tradução de Age. No caso, mesmo em Beren e Lúthien, temos uma única vez em que é utilizado o termo Era, ou seja, o termo dentro do próprio livro não está em conformidade. No caso, aqui no Senhor dos Anéis, voltou-se a utilizar, porque era o termo que tínhamos na tradução antiga, temos Era em todo o livro. Ou seja, o termo Age, em qualquer obra que temos do legendário, ele tem de estar sempre com a mesma tradução, não é ter idade nos livros e ter Era noutros. Isso também acontece com o termo Trásgolos. Trásgolos foi o termo Goblin, utilizado nestas obras aqui. No Senhor dos Anéis, voltámos a ter Goblin, o termo não foi traduzido. Se temos Goblin num lugar e se temos Trásgolos no outro, isso não pode acontecer. A tradução ou a não tradução desse termo tem de se manter em todas as obras. Mas pronto, de forma geral, eu estou bastante contente por termos novamente livros aqui em Portugal do Senhor dos Anéis e estou ansiosa para que venham mais edições. Só acho que senti de certa forma que faltou aqui algum bril. Mas lá está, tudo o que eu falei aqui neste vídeo vem da minha opinião pessoal, do meu gosto pessoal, do conhecimento e do estudo que eu tenho da obra. Eu não sou licenciada em tradução, não sou tradutora, não sou estudiosa de Tolkien academicamente. Tudo o que eu faço é para mim e é claro, sempre para Tolkien Talk e nós queremos passar sempre a melhor mensagem para vocês. E é isto pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, espero muito que tenham gostado desta resenha. Por isso já sabem, se ainda não o fizeram, like no vídeo, subscrevam o canal, comentem aí embaixo o que acharam. Malta portuguesa, se já leram esta edição, se ainda não leram, se vão ler, se não vão ler, se já compraram, digam aí, pessoal aí no Brasil, digam também o que é que acharam aqui desta resenha, desta nova edição, porque é muito bom. Vocês aí no Brasil já têm as novas edições há cerca de dois anos, não é? Nós aqui agora em Portugal estamos também a trilhar o nosso caminho novamente. Vocês também nos podem ajudar, já sabem, através das nossas redes sociais, seguindo-nos por lá, seguindo também o nosso blog e também nos podem ajudar através da Amazon.com.br comprando livros, outros artigos e subscrever a Amazon Prime Video através dos links do TT. Também podem comprar no Submarino através da nossa página, a página do Talking Talk, onde temos lá selecionados dezenas de produtos que vocês vão adorar. Passem por lá. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos vídeos. Por hoje, ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. Obrigado.